Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje para vocês, bolo de churros, uma delícia, super fácil de fazer. Vamos começar a nossa receita? No liquidificador eu vou colocar 3 ovos, 3 quartos de xícara de óleo, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar, vou bater por aproximadamente 3 minutos, a xícara medida que eu estou usando é de 240 ml. Esse bolo fica maravilhoso, ele é muito gostoso, ele é super fácil de fazer, ele fica muito, muito, muito fofo, é maravilhoso. Se vocês estiverem gostando da receita, não se esqueça de deixar um like e se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Agora, eu vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. O liquidificador está ligado, a gente vai jogando a farinha aos poucos, deixa ela bater um pouco. Aí eu vou acrescentar 1 colher de sopa de canela em pó, deixa ela bater mais um pouquinho. Vou parar de bater, vou mexer com uma espátula, misturar e vou voltar a bater mais um pouco. Olha a textura dele, que linda que vai ficando. Agora, eu vou acrescentar o fermento em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó. Aí a gente mexe bem. Se vocês gostarem de bolo que vai canela, eu tenho a receita de um bolo delicioso de banana com canela. Eu vou deixar aqui em cima, no cards, o link dele. Assadeira untada, enfarinhada, 25 cm de diâmetro. Agora é só colocar a massa dentro da forma. O forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos de 30 a 40 minutos. Agora é só a gente colocar no forno. O bolo já tá pronto. Agora eu vou fazer a cobertura. Eu vou colocar um pote de doce de leite. Um pote de 350 gramas de doce de leite. Vou acrescentar meia caixinha de creme de leite. É só misturar. Até a mistura ficar bem homogênea. Essa cobertura é muito boa, né? Ai, eu adoro doce de leite. Muito gostoso. A gente mistura bem. Agora, eu vou colocar um quarto de xícara de leite. Porque eu quero que essa cobertura fique bem molinha. Pra ela ter uma caída no bolo. Aí a gente vai colocando leite. Um quarto de xícara de leite. E vai mexendo. Até a mistura ficar bem lisinha, né? Bem homogênea. Tá vendo? Como ela já vai ganhando cara de cobertura. Esse bolo pra tomar com cafezinho. Agora que tá frio. Com chá. Tá vendo? Já tá ótimo. Tá no pontinho de cobertura, ó. Agora é só a gente jogar em cima do bolo. Olha só a consistência dela. Que bonita que ficou, né? Bem cremosa. Agora é só espalhar ela em cima do bolo. Eu vou cortar um pedaço pra vocês. Vocês vão ver como ele é fofo. Olha que delícia. Agora ele tá pronto, tá bonito, tá gostoso. É só aproveitar. Agora vocês vão ver que fofura. Fofinho, ó. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.